Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Phenom Phenom Phenoms 2 Estamos aqui perto do acampamento rebelde e vamos lá para os rebeldes contra-atacão Vamos recapturar o castelo de fim Bom, pelo menos o cara tá falando no plural, né? Vamos, não recapture o castelo de fim Enfim Nós abrimos o caminho através da abertura da entrada do castelo Os inimigos estão desorganizados, acho que é isso que ele quis dizer Então é a nossa chance Os caras basicamente vão repetir o que esses outros falaram Vamos falar com Hilda Phenom, Maria, Gai, eu devo a minha vida a vocês Eu ouvi dizer que vocês destruíram o encuraçado também Também Eu não posso agradecer o suficiente A única coisa, acho que a única palavra que gera uma resposta é essa aqui Não se preocupe, eu sou a verdadeira Hilda Em outra versão, se não me engano, Ness Não, agora eu não lembro se é Ness ou no GBA Você pergunta pra ela, a White Rose E ela, ah não, não se preocupe, eu sou a verdadeira Hilda Ué, por que que você tá enrubecendo? Não, nada não, deixa pra lá Vá e infiltre o castelo de fim para destruir o seu comandante É melhor se vocês forem por vocês mesmos, julgando os sucessos passados de vocês Bom, desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, né Mas, vamos lá É logo aqui E vamos direto para o castelo Não temos nada a fazer na cidade E vou dizer uma coisa É um pouquinho decepcionante essa parte Porque você pensa Ah, agora é a batalha pra recapturar o castelo de fim Então vai ter muita pancadaria Muito sangue Umas cenas épicas e tal Não, não vai ter nada disso Basicamente, o que você tem que fazer aqui é Na versão do Playstation e o GBA, etc Segurar o botão de correr E ir pra cima Ah, sim, temos a Leila Antes de tudo Estou pronta pra chutar alguns traseiros reais Leve-me com você Ok, ela se juntou ao grupo Acho que eu não tenho nada pra equipar Pra passar pra ela Ah, sim, tenho Mas só isso E vou ter que curar ela Eu vou usar o Filion mesmo Porque isso aqui vai ser Relativamente curto essa parte É... essa batalha talvez seja nova Esses Deadheads Fora esses Deadringers aí Que os caras deviam ser espiões É tudo bem Bem tranquila a batalha, hein? Ok, agora sim Aperta... segura o botão de correr Segura pra cima E... todo o desafio da Dangle Acabou E é isso Tinha um inimigo difícil por aqui Mas a gente não encontrou Esse aqui é o chefe Gotos Rebeldes Como vocês Chegamos E vamos acabar com a sua raça Vamos lá Eu vou usar a Berserk no Gai E agora eu vou... vou atacar com magia Com a Maria Nem que seja pra evoluir a magia dela Então Berserk com Gai E aí eu vou usar na Leila E Leila se ataca Ah... essa batalha vai ser... pode ser fácil ou difícil Tudo vai depender do momento em que o Gotos usa a magia raça E aumenta a quantidade de acertos por golpe E pode ser bem chatinho Enfrentar ele com raça Porque aí o dano vai ser bem pesado O que que eu fiz com ele? Vai em você mesmo Ok 480 Nossa Bom, agora deu certo Mas eu vou ter que viver a Leila E o resto Ataque 376 Nada mal É, aqui a Leila Ela tem uma defesa mais fraca Se não me engano Por isso que levou uma pancada que morreu Mas o resto... Enquanto ele não usa raça A gente tá bem Aí, ele usou raça Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada Mas ele já deve tá pra morrer Morreu É, na versão do GBA também No turno que ele usou raça Ele morreu Beleza, reconquistamos o castelo de fim E aí, a Hilda e o Gordon voltaram pro trono É bom estar de volta Eu apenas estou aqui porque Todo mundo veio junto como um time Eu não vou fazer essa piada de novo Everyone came together as a team Deixa pra lá É, meus mais carinhosos agradecimentos para todos De nada É bom estar blá 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 Meu blá 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 Mas uma coisa me perturba Minho ou Mindo Deixou Missidia Deixou pra Missidia E nós não ouvimos nada sobre ele Por favor, vá pra Missidia Ver essa questão Missidia é uma terra de magos Sem sua ajuda Nós temos poucas chances contra o imperador Eu ouvi dizer que eu ia ter uma poderosa magia selada Na torre de Missidia Duas máscaras Têm a chave para Para soltar essa magia Uma máscara é branca A outra é negra Vá para o O porão desse castelo Para encontrar a Máscara branca Ela vai Hum Eu vou dizer a palavra mágica Para abrir a porta Então escute Com cuidado Echmet Telues Agora Agora eu Fiquei Agora fiquei com a curiosidade de saber O que que significa isso Se tem algum significado Essa palavra Eu vou ter que Ver depois Me desculpe Mas eu não sei Onde está a porta Ok Vamos falar com o Gordon Obrigado a todos Por termos reconquistado O castelo de Fim Mas Filho Mindo Ainda não retornou Por favor Vá procurá-lo Em Missidia A torre de Missidia Dizem que na torre de Missidia Tenha O Pergaminho da última A mais poderosa magia do mundo Ele não sabe nada da máscara E o Dan sabe tudo sobre esse castelo Mas ela não sabe Sim Mas claro O Pavel Ou o Paul Em outras versões Deve saber os segredos Desse castelo Ele fica Dizendo que ele é O melhor ladrão do mundo E tal É Bom Eu vou estragar a surpresa Eu sei onde é que Onde é que é essa passagem É aqui Nada foi encontrado Até você usar a palavra mágica Tem um Tem um Braco da parede É uma Porta secreta Eu vou fazer isso Porque Tem alguns itens Aqui embaixo É Aqui Você tem que vir Aqui por baixo Se você der muito passo Para a direita Você Sai Sai do castelo Como eu saí Droga Bom Então vamos deixar isso por último Agora que eu saí Sem querer Porque tem umas coisinhas Para fazer Por aqui Tem um Baú Dinheiro Tem outro Baú Que vocês podem ver Aí É Bom Eu devia ter começado Por aqui Na verdade Baú Dinheiro Mais dinheiro Não que a gente Vai precisar Vai ter uma porta Para cá Esqueci de falar Com o pessoal Você vai encontrar O salão dos espelhos Subindo as escadas É realmente Aqui tem um espelho Subindo aqui Mas não tem A gente tem nada Para fazer lá Então Vamos ignorar isso Por enquanto Bastante baú Break Doom E Toad Esqueci de curar A Leila E eu vou falar um pouquinho Sobre o que faz Essas magias Diferentes Eu vou falar isso No final desse vídeo Vou falar em conjunto Sobre todas Todas essas magias Que eu fiquei Devendo isso Tem um monte De magia Que foi aparecendo Que eu Nem falei Nada Sobre elas Agora O próximo Passo É por aqui Esse baú Está guardado Aura Scroll E vamos lá Dois sargentos E sorcerer Vou atacar Esses caras Primeiro Eles são bem chatinhos Mas São um pouco resistentes Ainda mais Quando eu ataco Primeiro Puxa Estou bem forte Acabou o espaço Mas a gente precisa Desse Desse arco Aí Bom Eu vou usar Os pergaminhos Que eu ganhei Vou usar Isso aqui Na Maria E agora Eu me arrependi Eu devia ter usado O scroll de Berserk Na Maria Mas agora Já foi Preciso livrar Mais espaço É por isso É por isso que eu gostaria De ter Passado lá Antes Naquele lugar Bom Vou dropar Isso aqui Eu não gosto De nenhuma Mas eu vou usar Aura Para o filho Está quase Acabando o espaço Esse baú Também é guardado Aí você pensa Bom Se está guardado Tem coisa boa Poção Mas que diabos Um baú Com poção Está guardado Caramba Vamos ataca o primeiro Estou matador Caramba Nada mal Agora Vamos voltar Para o lugar Que eu Dei bobeira Um pouco antes Esses caras Não falam Nada de relevante Não Eu vou ter De ignorar Esse pessoal Todo Voltar Para cá E Só para avisar O Caminho Para o próximo Objetivo Do jogo É descendo Essas escadas Mas isso vai ficar Para o Próximo vídeo Eu devia ter vindo Por aqui E Pera aí Como diabos Esse cara Veio parar aqui Por favor Se preparem Para a sua partida Aqui Pegando Os baús Que estão aqui Golden Mail Golden Shield O inventário Está cheio Eu vou Passar 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 Essa magia Para a Maria Pegar Isso aqui E É tudo inútil Esses itens Porque A gente já deu Aquela passadinha esperta Em Missidia Já pegamos Equipamentos Muito melhores Agora eu vou sair Vamos por aqui Falar com o povo da cidade Que era o pessoal Que estava em Altair Aí veio tudo para cá Agora Obrigado a todos Graças a vocês todos Nós fomos capazes De recuperar Fim Vocês São aqueles Que mataram Derrotaram O grande chefe Legal Também achei legal Vir de volta Para a cidade Tem sido Um sonho Para mim Pelo menos Nós recuperamos Fim O O Crest Agora eu esqueci O que é Crest O Crest Da White Rose Da Rosa Selvagem Foi Trazido de volta Para sua graça Para essa terra Novamente Agora eu vou Passar na Sopedaria Gastar Gastar Magia Cure Para recuperar O MP E economizar Um pouquinho De dinheiro Não que eu precise Porque aí Eu só preciso Gastar dinheiro Para recuperar O MP Não O HP Não Ok Agora eu vou Falar com esse carinha Aqui Obrigado De nada Nós recuperamos Fim Mas a guerra Está longe De acabar Vai ser impossível Derrotar o Imperador Sozinhos Tem palavra Ouvir falar Alguma notícia Do Minwoo Ele não retornou De homicídio A gente cuida disso Daqui a pouco Sai da frente Pessoal Pô Ei Vocês viram O Pavel ainda? Já viram O Pavel? Ele está Em êxtase De volta De volta Para casa Talvez Eles tenham Alguns Tesouros Escondidos É Infelizmente Não tem tesouro Nenhum Nunca achei Que eu ia conseguir Voltar para Minha Adorada Casa Adorado Lar Terra Natal Vocês fizeram Um bom trabalho Rapazes Obrigado Loja de armas De armadura Não interessa Para a gente Não tem nada A gente vai ter Vindo para cá E Acho que não tem Loja de magia Ou tem Aqui é a casa Do Pavel Como está tudo Filho Acho que não tem Nada para falar Com ele Ah sim Tinha isso Onde está Escondida A porta No castelo de fim Você me pergunta Claro que eu sei O que tem dentro A Máscara branca Bom Não estou interessado Nessa Peça de Tesouro De lixo real Vou contar a vocês Como chegar lá A porta Escondida Está No canto Direito Do grande hall Do grande salão Mas para que Vocês vão usar Essa máscara Ah Não é da sua conta É Não Não tem nada Por aqui Ok Só uma curiosidade Uma última curiosidade Vou pegar Qualquer cara Para conversar Pode ser você mesmo Na versão Do Nesk Que recebeu Uma tradução Não oficial De fãs Tem um Você conversa Com um carinha Aqui da cidade Aleatório Ele fala Guerreiros da luz Devolvam a luz Para os cristais Que é uma fala Do Final Fantasy 1 E o Guy fala Ah Cala a boca É muito engraçado Isso É Como é realmente Loja de magia Ah sim Está aqui Acho que não tem Nada novo Mas vou dar uma olhada Ah Ah Sim Tem coisa Interessante Sim E acima de tudo Eu vou vender Esse monte de lixo Que eu peguei Gold plate Não preciso Gold meia Não preciso Diamond shield Eu vou manter Mas vendo isso Ok Agora vou comprar Duas dispels Vou Passar uma Para Maria E outra Para o filho O que faz Essa dispel Ela remove Estatos benéficos Dos inimigos E agora Estou na dúvida Se remove Estatos maléficos Também Agora fiquei na dúvida Ok Agora eu vou falar Sobre As magias Inclusive A dispel Que eu acabei De comprar É No Na versão Do NES E do Do Playstation 1 A dispel Ela reduz A defesa Mágica Do inimigo Em um ponto A cada Nível de magia Diferente Da dispel Das Diferente Do que eu falei Que Isso na verdade É o que acontece Na versão GBA E PSP Remove Estatos benéficos E apenas Estatos benéficos Não Remove Estatos maléficos Também E Estatos benéficos Como Protect Aura Rast E etc Agora eu vou falar Sobre Outras Outras magias Começando Pela Aura Ela Adiciona Algum dano Extra Contra Algum tipo De inimigo Dependendo Do nível Da magia No nível 1 Aumenta Dano Contra Bestas Mágicas Por exemplo A Banish Que não Tá aqui Em batalha Pode banir Um inimigo Da luta E fora De batalha Transporta Para o Andar Anterior A Berserk Que eu tô com o Firion Acho que eu já falei Mas eu falo De novo Se usado Se usado Se usado em um aliado Aumenta a força Se usado em um inimigo O força Apenas usar Ataque físico O Break Transforma O inimigo Em pedra Curse Tá aqui É Causa o status Curse Que Diminui o ataque A defesa Do alvo Death Ou Doom Causa a morte Instantânea Holly Que Eu não tô com o Firion Eu tô com a Maria Causa Dano sagrado Especialmente danoso Contra mortos vivos Poison Que não tá aqui Causa dano de veneno E pode venenar o inimigo Stam Pode paralisar o inimigo E Toad Transforma o inimigo Em sapo Dessas magias Só acho útil Dispel Só acho útil Dispel E a Berserk Curse Deve ser uma magia útil Mas Até pegar A batalha já acabou A cidade de Missidia Nada demais O que pode ter acontecido comigo Ele ainda não retornou De Missidia O pessoal não falar Nada de útil Então vamos voltar pra cá E Nosso próximo destino É Descendo as escadas Aqui Que a gente vai em busca Da tal Máscara branca Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Então Por hoje é só Obrigado por assistir E até a próxima Que tal Nós vamos Nós vamos Tchau, tchau.